Chega o fim do ano, os estoques de sangue, gente, ficam bem abaixo do ideal. E aí, nessa época de fim de ano, quando infelizmente nós temos muitos acidentes, que as rodovias ficam mais cheias, é quando mais precisa. Semana que vem é comemorada o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mas, inclusive, já tem evento programado para incentivar essa doação, tá? Desde agora, né, Pathy? Porque a gente precisa já começar a estimular isso nas pessoas, né? Exatamente. Bom, no dia 25 de novembro, segunda-feira, né? O Dia Nacional do Doador de Sangue. E hoje já começam as comemorações, as homenagens, né? A quem tira o seu tempo precioso ali, um tempinho rápido, para poder ajudar o próximo. Hoje tem homenagem aqui no Hemocentro aos doadores, às empresas parceiras, aos hospitais, instituições ligadas a esse ato tão importante. Amanhã tem mais programação, mas quem vai dar os detalhes para a gente é aqui, a Ana Cristina Novaes, que é diretora técnica da Rede Emo. Bom dia, Ana Cristina. Conta para a gente hoje um dia muito importante de homenagear os doadores de sangue, porque esse é um ato simples, que salva vidas e que qualquer um pode ajudar de certa forma aí, né? Bom dia. Bom dia, Emanuele. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sim, hoje é um dia muito especial, onde nós iremos homenagear o grande protagonista desse projeto, que são os doadores, as instituições, as empresas e os hospitais, que são parceiros. São eles que fazem com que a gente consiga atender mais de 200 hospitais no Estado. Então, é uma missão grande, né? E não existe sangue leofilizado, infelizmente, né? Nós dependemos desse ato tão bonito, solidário e voluntário. Agora a gente está caminhando para o final de novembro, logo vêm as férias escolares, por isso já essa mobilização, né? Porque a gente começa a entrar num período crítico. Por quê? Sim, dia 25, como você mesma disse, né? Nós temos aí a comemoração de dia nacional do doador de sangue e assim nós começamos as ações para o final do ano, né? Hoje nós temos essa homenagem, segunda-feira será feita nas outras oito unidades da Rede Emo e nós falamos para quem está nos ouvindo, que faz um tempo que não faz sua doação e vai viajar, né? Em dezembro, não viajem sem passar pelo Hemocentro. Inclusive, Emanuele, eu fiquei sabendo que a Patrícia é o negativo, né? Nós temos um evento aqui hoje, temos outro no sábado, amanhã, uma parceria com a HXX, já a 11ª edição do Doi Sangue ao Som do Rock, já não é mais um convite, viu? É convocação quando é o negativo. Amanhã, inclusive, esse dia importante, eu já vou deixar aqui, inclusive, agendada a minha participação, que eu quero participar dessa doação, sim, tem um tempinho que já não dou. Agora, amanhã é um dia importantíssimo, além de doar sangue, o pessoal vai poder curtir um rock. Onde vai ser? Qual vai ser o horário? Qualquer um pode participar, não é só o pessoal do rock, não. Qualquer um pode chegar e participar, né? Não, pode participar, sim. Será no próprio Hospital HGG, das 8h ao meio-dia. Um evento que tem banda de rock, todo mundo estilizado, exposição de motos, é muito interessante. Então, além de doar, você também pode ver essa exposição e participar desse momento alegre que vai ser no HGG amanhã. Aqui no Hemocentro, como que funciona a doação? Precisa agendar ou não é só chegar? Qual o horário? Quem pode doar? Então, nós orientamos fazer o agendamento, né? Para ser mais cômodo, para se organizar melhor. Nós temos o site agenda.hemocentro.org.br, mas também, né? Temos o atendimento aqui espontâneo. Nós atendemos das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 8h às meio-dia. Nas demais unidades, nós temos unidades, para quem está nos ouvindo, também em Rio Verde, Catalão, Sérgio, Chataí, Quirinópolis, Porangatu e Porai Formosa, além da nossa unidade móvel, que pode ser acompanhada pelo nosso Instagram. Não tem motivo para não doar, né, Patrícia? Muito obrigada pelas informações. Só reforçando, tem que pesar mais de 50 quilos, né? Pessoas entre 16 e 69 anos de idade, menores de idade, com autorização ali dos pais, ou responsáveis. Por que eu digo que qualquer um pode ajudar? Porque se você não se encaixa no perfil, você pode conversar com quem está próximo ali, que se encaixa nesse perfil, fazer o convite e trazer aqui para fazer a doação, Manu. É muito importante, né, Pati? Você, então, já está intimada a fazer essa doação, viu? Com um sangue tão raro e realmente é muito importante isso. Obrigada pelas informações ao vivo aqui pra gente.